Eu quero focar mais na renda fixa, porque eu estou só em ação e cripto. E agora que a bolsa está caindo, eu estou comprando mais ação e dane-se. Na renda fixa eu tenho pouca coisa que eu te falei em off aqui. O resto eu tudo deixo na minha conta do Nubank. Eu sei que tem muita gente que deixa também, meio que por preguiça, porque lá rende alguma coisa. Eu vejo lá que está rendendo todo dia um pouco. É a melhor alternativa deixar lá no Nubank? O que a gente tem que fazer com a nossa grana? Tem vários bancos, inclusive bancos de pagamento, que te dão rentabilidade se você deixar o dinheiro parado na conta. Geralmente, esse dinheiro vai para uma compromissada do Banco Central. Então, esse dinheiro tem lastros em títulos do governo. Então, costuma ser seguro. Agora, eu não deixaria muito dinheiro nesse tipo de investimento. Eu deixaria um dinheirinho que você quer deixar para a caixa. O resto, eu prefiro que você invista, por exemplo, num CDB de um banco mais seguro, desde que seja acima de 100% do CDI, ou no Tesouro Selic, que rende 100% da Selic. Então, eu acho que esses lugares são mais seguros para você guardar um dinheiro maior. Mas tudo bem, um pouquinho de caixa, tudo bem deixar nesses lugares. O Nubank, ele pega aquele dinheiro e compra título, é tesouro direto? Ele faz uma compromissada com o Banco Central. Então, ele passa todo dia no overnight. O Banco Central faz uma compromissada também, que é tipo um empréstimo. Ele pega empréstimo por períodos muito curtinhos. Então, um dia, uma semana, um mês, três meses. Ele também faz esse tipo de operação, que é chamada compromissada. Então, ah, está sobrando caixa aí no banco, às vezes ele passa na compromissada do Banco Central por um, dois dias. Ele sabe, vamos supor que ele sabe que aquilo vai ficar lá durante os próximos dois dias. Aí ele passa na compromissada do Banco Central e é remunerado pela taxa Selic. E aí ele te repassa aquilo. Então, o Nubank pega a minha grana, usa ela para emprestar para o Banco Central, é isso? E me devolve uma partezinha do lucro. O lance é que eu poderia fazer esse movimento sozinho, sem o Nubank. Por isso que eu consigo melhores oportunidades, é isso? Você pode fazer diretamente no Tesouro Direto. É mais porque eu não sei te precificar qual é o risco de execução disso. Então, eu não sei se o lastro, por exemplo, de uma compromissada fica exatamente no seu CPF. Então, fica difícil dizer qual é o risco dessa operação. Dessa operação do Nubank pegando a minha grana e fazendo. Então, é melhor deixar minha reserva de emergência em outro lugar. Pensando em rentabilidade, para mim mesmo. Não, em rentabilidade vai render a mesma coisa. Se o Nubank te rende 100% do CDI e você prefere investir num Tesouro Selic, você vai render 100% da Selic, que é, grosso modo, a mesma taxa de 100% do CDI. Se você deixar no Tesouro Direto, a B3, para investimentos acima de R$10.000, a B3 te cobra uma taxa de 0,25% ao ano. Então, é uma taxa pequenininha, mas ela existe. Então, essas contas pagamento, essa conta remunerada do Nubank, ou um CDB de liquidez diária acima de 100% do CDI, acabam rendendo um poquitico mais, 0,25% a mais do que os títulos do Tesouro Direto. Mas, em compensação, se você for comparar o risco Tesouro-Governo com o risco de um banco, que é o emissor do CDB, o governo é mais seguro. Então, compensa, entendeu? Em termos de segurança, compensa. O governo é mais seguro? É. Ele é bem mais seguro, porque imagina que a gente está numa crise gigantesca, e o governo precisa pagar os juros do empréstimo. Nessa situação, o governo pode fazer... Ele tem várias coisas que ele pode fazer para pagar aquele empréstimo para você. Por exemplo, emitir dinheiro. Ele pode simplesmente emitir dinheiro e te pagar o empréstimo. Então, é muito difícil você ficar sem receber o seu empréstimo. Ele pode aumentar os impostos. Ele pode pedir dinheiro com entidades internacionais, por exemplo, o FMI. O banco não pode nem emitir dinheiro, nem pedir empréstimo para o FMI, e nem aumentar os impostos. O banco não pode fazer nada disso. Então, o banco tem mais risco de quebrar do que o governo. Entendi. Entendeu? O governo, ele... É muito difícil um governo quebrar. Ele sempre dá um jeito de... Ele dá um jeito. Já aconteceu de algum tesouro direto quebrar ou não ser pago? Já. O governo da Argentina recentemente não pagou uma dívida. Com os investidores? Com os investidores. Cara... É uma loucura. O da Venezuela também. E o que o cara faz se isso acontece? Ele fala, devo não, nego, pago quando puder. Ou então ele fala assim, vamos reestruturar a nossa dívida. Ao invés de eu te pagar agora, eu vou te pagar daqui a 30 anos. Putz. E o cidadão que investiu só não tem para quem recorrer. Já era aquele dinheiro. É. Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Mas aí o que vai acontecer? O próximo... O próximo dinheiro que esse governo precisar, e esse governo frequentemente precisa, né? Porque se ele está com uma dívida tão alta assim, é porque ele está gastando muito mais do que ele arrecada, o próximo dinheiro que ele precisar, ninguém vai querer emprestar. E aí ele vai quebrar completamente. É. Ele não vai conseguir, às vezes, nem pagar funcionário público, porque ninguém mais vai querer emprestar dinheiro para ele. Então também não é do incentivo do governo mal pagador que ele dê default. Por isso que vários países, ao invés dele dar default, ele imprime dinheiro. Ou então ele pega dinheiro com o FMI, ou então ele renegocia com alguns credores, né? Para não dar o calote, porque dar o calote é muito ruim, porque você nunca mais vai receber dinheiro dos investidores, né? Eu estou vendo algumas coisas sobre investir nos Estados Unidos, na bolsa de lá, e eu já vi vários canais do YouTube falando que é muito melhor investir lá do que na bolsa brasileira. Na renda fixa, isso também é uma realidade? Tem algum país... É melhor botar a grana lá fora do que deixar aqui dentro? Não, para você ter uma ideia, se você investe num Tesouro Selic da vida brasileiro, hoje você recebe 7,75% ao ano. Se você investe num título de curtíssimo prazo americano, hoje você recebe zero. Então, tipo... Mas como zero? É zero, entre zero e 0,25% ao ano. Mas por que não é da cultura deles? Não, porque como eles estavam numa recessão até bem pouco tempo, por conta da pandemia, o Banco Central jogou. O Fed Funds, que é a taxa Selic deles, jogou a zero. Mas e aí em ocasiões normais, onde está tudo bem? É, 1,5% ao ano. É? Mas mesmo sendo em dólar, não vale a pena? Ah, e é uma decisão que você pode querer tomar. Só que você tem que imaginar que a desvalorização do real vai ser em torno de 6% ao ano. Para compensar, né? Se aqui paga 7 e lá paga 1, a desvalorização cambial tem que ser 6% ao ano, para valer a pena você investir lá e não aqui. E tem como o cidadão do Brasil investir no governo americano? É possível? É fácil? É, é fácil. Você tem que abrir conta numa corretora gringa, né? Tipo uma Avenue da Vida, um Passfolio. Ah, eu tenho esse aí. É, então. E aí por lá eu faço o normal. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Você quer pagar 0%. É, um título, por exemplo, de 30 anos, paga acho que 2% ao ano. Cara, é. Você investe por 30 anos lá. Nem o pessoal lá está fazendo. Só está investindo aqui. É, e a inflação americana está em 6% esse ano. 12 meses acumulado. E aqui está quanto? Aqui está 10. Pois é, pois é. A inflação está sendo um fenômeno global agora. A inflação está sendo um fenômeno global agora.